Oi gente! No vídeo de hoje eu vou trazer alguns jargões jornalísticos para vocês. Os jargões jornalísticos são termos que os jornalistas usam e que às vezes parecem estranhos para as outras pessoas. Vamos começar com o FOCA. O FOCA talvez seja o primeiro termo que um jornalista ouça entrar em ação. FOCA é o nome dado a todo estudante de jornalismo ou até mesmo jornalistas recém-saídos da universidade que por estarem começando mais observam do que fazem. É aquele serzinho observador e curioso. Outro termo também muito usado é o deadline. O deadline é o último prazo que um jornalista tem para fechar uma edição ou terminar uma matéria. É a chamada hora da morte. E o tão sonhado furo? O furo é quando nós jornalistas damos uma notícia em primeira mão antes de qualquer outra pessoa. Todos os jornalistas se matam por um furo. Agora vamos para o quarto termo. O lead. Como assim? O que? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Você não deve estar entendendo nada, né? Calma que eu vou explicar. Neste momento da notícia, todas essas perguntas que eu fiz são essenciais. É o momento mais importante para você apurar as informações. Agora vamos para o quinto e último termo. É o end-off. O end-off é quando o jornalista dá uma declaração, mas não revela a fonte. Mas vale lembrar, quando o jornalista dá uma informação com uma fonte, ela sempre vai ter mais credibilidade. Você deve estar pensando que os jornalistas são loucos. E sim, são pouco mesmo. Mas o jornalista Felipe Pena, autor do livro Teoria da Comunicação, diz que todos esses vocabulários e costumes estão ligados a uma teoria. A teoria gnóstica. Vixe, complicou mais ainda? Calma. A teoria gnóstica está associada à religião e seus costumes esotéricos e singulares, que são os conhecimentos restritos de um grupo. Segundo Pena, a gnose não está associada no caráter religioso, mas sim nos conhecimentos que são passados dos veteranos para os novatos. Assim como eu, fiz com vocês, nesse vídeo falando sobre os jargões jornalísticos. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.